Boa tarde a todas e todos que acompanham esse evento promovido pelo Núcleo de Estudos de Impérios Coloniais, o NEIC, e pelo Programa de Pós-Graduação História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. É um imenso prazer celebrar a obra de um dos maiores historiadores brasileiros, Evaldo Cabral de Mello, com as mesas que teremos nesse canal nos dias 3 e 4 às 15 horas. Hoje receberemos a historiadora Edna Maria Matos Antônio, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Sergipe. A professora doutora Edna Matos irá trazer um debate conectado a um dos poucos livros escritos por Evaldo Cabral de Mello que versam sobre o século XIX. Após a fala da professora Edna Matos, receberemos o professor doutor Jorge Félix Cabral de Sousa, docente da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Jorge Cabral fará uma fala sobre um tema recorrente na obra de Evaldo Cabral de Mello e que transita nas relações entre reinóis e mazombos em Pernambuco. Cada palestrante terá 30 minutos para fazer a sua fala. Após cada uma das comunicações, abriremos para uma rápida sessão de debate. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra para a professora Edna Matos, que vai apresentar a comunicação intitulada Estado, Política e Modernização, raízes do atraso em o Norte Agrário e o Império. Professora, por favor. Muito obrigada. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer de forma bastante contundente, bastante afetuosa e respeitosa o convite que foi feito para participar desse importantíssimo evento. Mais do que fazer à tona a discussão desses referenciais historiográficos sobre os intérpretes do Brasil, a importância deles nos estudos, não vou dizer estudos regionais, mas estudos de história do Brasil. Antes de tudo, muito importante prestar uma homenagem ao evidenciar a originalidade dos seus pensamentos, o alcance de suas obras, a importância no cenário historiográfico, no cenário do pensamento intelectual brasileiro. Então, antes de mais nada, acho louvável e, obviamente, uma oportunidade única e bastante enriquecedora de fazer parte dessa homenagem, desse processo de análise, de constituição dessas reflexões a respeito da obra do Evaldo Cabral de Mello, um dos nossos mais importantes, consistentes intelectualmente falando, uma referência inigualável, incomparável. E é muito importante fazermos, sim, essas homenagens nesses contextos em que, principalmente, o saber histórico, ciências humanas de um modo geral, tudo aquilo que a gente acredita que seja importante para, justamente, promover a autonomia de pensamento, a construção de valores cidadãos, uma noção de democracia que a nossa sociedade é tão carente e, historicamente, sempre perseguiu. É sempre muito bom retomar essas discussões, rever, consultar, compreender, debater as interpretações que pessoas intelectuais do porte do Evaldo Cabral de Mello fizeram em outros contextos e a respeito de vários períodos da história do Brasil. Como o Bruno mesmo mencionou, vou refletir com vocês aqui, obviamente, não tenho a pretensão de esgotar todas as dimensões da obra em análise, nem essa a minha intenção, e, na verdade, é muito mais propor linhas de abordagem ou de leituras que possam ser feitas a respeito dessa obra. O Norte Agrário e o Império, escrita no final dos anos 80, no momento em que o professor Evaldo era diplomata na França, morava exatamente em Paris, e, obviamente, tinha acesso, não só ao que de mais inovador, o que mais moderno em termos de discussão historiográfica que estava se desenvolvendo à época, inclusive pela possibilidade de ele ter assistido a algumas aulas com importantes intelectuais franceses, como o Jorge de Vi, por exemplo, mas essa experiência acadêmica e a composição desse repertório intelectual que ele vai constituir, obviamente, trouxe significativos ganhos para a análise, e, às vezes, a gente se depara com algumas manifestações, algumas explicações que ele mesmo dá a respeito da sua trajetória, na qual a gente percebe, obviamente, uma certa modéstia no sentido de não querer, digamos, ocupar o papel de historiadores, embora a análise dele é de extrema auxílio, é de extrema auxílio, né, para as análises históricas, e há uma, obviamente, há um sofisticado trabalho, assim, de análise documental, né, que, embora a gente possa captar também, né, em alguns textos aqui e acolar algumas críticas que o professor Evaldo peste, né, a respeito, por exemplo, da interdisciplinaridade ou da aproximação da história com a sociologia e que, efetivamente, acabaram fazendo nenhuma coisa nem outra, né, são, na verdade, questões epistemológicas que sempre permeiam o fazer historiográfico, é muito natural que, então, os pais que lidam com esse campo de saber se deparem, né, com esses dilemas, com essas provocações a respeito do que seria exatamente o campo específico e o objeto de problematização dos historiadores. Mas, eu estou dizendo tudo isso, na verdade, porque quando a gente pega, por exemplo, a obra O Norte Agrário e o Império, existe uma defesa ou quase uma tentativa de distanciamento daquilo que, de uma certa forma, se convencionou a entender a obra, né, o que eu estou querendo dizer com isso? Uma primeira aproximação com a obra, né, a gente já imagina que vai encontrar uma grande discussão sobre as disparidades regionais e, pelo menos, uma investigação, uma reflexão que nos conduza a realmente perceber um texto que tem a natureza de uma reivindicação política, né, que ele caminhasse um pouco mais para demonstrar, a partir de elementos de fundo histórico muito consistentes, baseados em uma forte documentação, como essa disparidade entre o nosso susto e o constituído, né. E, obviamente, essa é a primeira impressão que a gente tem da obra, o que não é necessariamente uma coisa ruim para a obra, né, mas ele nega tanto que não é isso que ele quer com a obra que a gente fica, poxa, mas que pena, poderia ter sido exatamente isso, né. Reiteradamente, ele explica, né, a obra, eu acho que, inclusive, posso estar errada aqui, depois a gente pode discutir um pouco melhor. Eu acho que é uma das obras que a gente menos lê do Evaldo, né, e em História do Nordeste, uma disciplina que acho que existe nos cursos de graduação no Nordeste, a gente explora bastante, o que eu acho muito, muito proveitoso. E a gente, geralmente, explora essa obra no sentido que ela, justamente, em tese, não se propõe, que seria o esclarecimento das origens históricas, as diferenças entre o Norte e o Sul, a partir, principalmente, de um comportamento a respeito do governo central, do Império, do governo do Império, e uma ausência ou uma problematização, né, de importantes atendimentos a questões estruturais da economia das capitanias do Norte que não são feitas por esse governo imperial. Então, a gente sempre segue esse fio e, como eu falei, mediante as negativas, né, de que ele não se propôs a fazer isso quando elaborou o livro, mas aí eu quero, por efeito disso, redimensionar um pouco. Às vezes, a obra, na historiografia, ela alcança usos, né, e dimensões que não estavam necessariamente colocados lá no princípio. E a obra, né, o Norte Agrário Império, tem sido usada para estruturar análises dessa natureza. Ela tem sido fechada, justamente, com excelente material documental, né, são contas, claro, que muito circunscritas, né, ao debate parlamentar, e talvez essa seja uma, uma, não vou dizer limitação, mas é uma característica das fontes que a investigação se propôs, que devem ser respeitadas. Essa característica é algo que, né, condiciona também, obviamente, as análises, então, a gente fica na leitura, né, que, sim, é um debate parlamentar, né, mas e a atuação dos ministérios, os próprios, o Ministério da Fazenda, por exemplo, como é que, efetivamente, a questão desenrolou de forma um pouco mais efetiva, né, ou não vai para as províncias e tudo mais. Mas, obviamente, isso não é a preocupação do trabalho desenvolvido, então, às vezes, também, o leitor tem que tomar um pouco de cuidado e não ficar cobrando coisas para que a obra, efetivamente, não se propôs discutir, né. Então, é, obviamente, é uma obra plena de possibilidades de sugestões, inclusive, de pesquisas. Quem acompanha os textos, né, que são textos independentes, pode perceber, é possível ler a obra um capítulo num determinado contexto, utilizar um outro capítulo, um texto, né, não se demisa nem capítulo, porque também ela não tem exatamente uma conclusão, né. Tem um prefácio que é simplesmente maravilhoso, que é um prefácio mais interessante de ler, né. Ali já pesca o seu leitor, capta o interesse, a curiosidade, né, porque ele começa justamente com a denúncia, né, de um senhor de engenho, o Fernão Bucano, que lamentava o fato de não ter as condições financeiras para montar uma tipografia, porque se faz essa tipografia, ele publicaria jornais, nos quais esses jornais ele faria a defesa da separação entre a região norte e a região sul do país. E aí, por esse mote, ele vai, então, caminhando, né, e ele já no prefácio, ele prende, e é justamente no prefácio que ele tenta demarcar muito claramente, afinal de contas, o que que a obra dele efetivamente quer, né. Mas, não está longe, de modo algum, não está negado, que ele realmente quer mostrar como uma ação do Estado, né, um Estado institucionalizado, mas antes de mais nada um Estado que tem, né, carnificado, digamos assim, tem gente sendo executor das ações desse Estado, a partir das instituições, foi muito negligente com relação a determinadas das demandas, das capitanias do norte, né, e como isso efetivamente repercute num processo que poderia ser de modernização capitalista da região, né, e mesmo assim como a gente fala região, a gente também já está anacronicamente falando, né, já situando ou aplicando um conceito que o próprio Evaldo Cabral de Mello, nesse prefácio, vai mostrar que seria exatamente precoce, mas isso não significa que não existisse uma percepção do que vem a ser essa região, né. Então, a ideia de construção do Nordeste quanto a uma categoria que agrega uma série de significados simbólicos, culturais, econômicos, que vai ser um pouquinho mais com a frente, né, com a invenção do Nordeste, por exemplo, do professor Uval, né, mas eu acredito que o Evaldo já dá conta muito bem aqui, já de estimular, né, a partir de uma geografia, no que ele entende, uma geografia do poder ou uma percepção de como os indivíduos do Império entendiam que eram essas classificações regionais, né. Então, já tem ali algo muito bem, muito bem esboçado pelo Evaldo e que é o melhor trabalhado, o melhor e o melhor desenvolvido, embora que de forma independente pelos capítulos seguintes, né. O professor Evaldo, ele se considera, né, um historiador regional e nada mais, né, na simplicidade de ir na pouca modéstia, né, pensou, na verdade, em não trazer para si, né, uma série de, enfim, imputações de competências para realmente destrinchar algo que seja tão, né, tão mais complexo do ponto de vista de trazer uma resposta mais cabal, uma resposta mais completa a esse grande processo que é o da constituição dessas diferenciações entre o norte e o sul, né, mas exatamente quer, né, explicar as origens das disparidades regionais entre o centro-sul e o nordeste, né, e o modo como isso se desenvolveu principalmente no debate parlamentar, né, então ele identifica as fontes, são os anais da Câmara dos Deputados e os anais do Senado, só que a gente percebe efetivamente que outras fontes são usadas, como artigos regionais, relatórios das sociedades agrícolas, né, obviamente existe uma ênfase sobre um espaço específico que é a província de Pernambuco, né, de vez em quando dá algumas informações um pouco mais trabalhadas a respeito das outras províncias, mas de qualquer forma é uma demonstração bastante, bastante vigorosa da arte, uma capacidade de articular as experiências que estão ali costurando, né, essa percepção de que as capitanias do norte, pelo menos um bloco como um todo, sofrem de negligência e, não vou dizer discriminação, mas um certo descaljo com as questões mais importantes da estruturação visando uma modernização dos aspectos econômicos das capitanias do norte, né. Então, a leitura também, ela evidencia, né, um espírito de protesto relacionado não só aos parlamentares que defendem determinadas bandeiras, determinadas causas, que são, na verdade, grandes pautas da estrutura econômica do Império, né, a questão da proibição do tráfico interprovincial, a própria questão da imigração, a questão dos impostos, né, principalmente os impostos provinciais, e aí vai uma discussão bem interessante sobre a falta que fez, né, uma política mais federalizada de controle e acompanhamento dos impostos, principalmente para a capitania, do norte que, inclusive, de crises, né, relacionadas principalmente a fases de expansão ou retração da exportação, por exemplo, de algodão, né. Então, se ressentiu muito mais dessa falta de uma política para respeito dos impostos provinciais. os melhoramentos materiais também é outro item que demandou debate parlamentar muito intenso, né, e a análise do professor Envaldo capta isso muito bem, né, e, por fim, a questão exatamente, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o último item, não, a questão dos impostos é exatamente o último item, né, Então, a preocupação exatamente era mostrar como, ao longo do debate desses temas cruciais para o desenvolvimento, né, das principais questões do Império, há um protesto regional bastante coerente, né, não necessariamente unificado, né, isso é algo que a análise do professor Envaldo deixa muito bem demarcada, não é possível falar numa bancada nortista, né, há apoio mútuo, há apoio recíproco, a partir de determinadas temáticas e o lugar da província, uma relação de poder muito mais complexa, né, Então, nesse sentido, ele cita muito a bancada na Bahia, que a depender do gabinete, né, conservador ou liberal, vai atuar de acordo com os interesses que são muito mais restritos a questões provinciais do que exatamente uma ideia de bloco ou uma sensibilidade de que sejam problemas que afetam a região como um todo, né, até porque está ausente um sentido ou um conceito de região, né, e bloco, né, de forma mais bem acabada, que pudesse dar coesão a uma ação política parlamentar mais unificada em torno dos interesses de parlamentares ou agricultores, comerciantes próprios de uma determinada região, né. Ah, deixa eu ver aqui que eu posso mais adaptar da ideia. Bom, eu estava falando exatamente das fontes, perdão, aqui. Estava exatamente falando das fontes que elas são bastante, apesar de fazer essa referência específica, né, a utilização prioritariamente dos anais do Senado e da Câmara, a gente encontra, na verdade, uma diversidade de fontes interessantes. Então, são os relatórios das sociedades agrícolas, das sociedades comerciais, basicamente de Pernambuco, né, e cronologicamente demarcado por 1861 até 1889, né, porque entende-se que esse período, você tem três inflexões importantes, 1876 e 1890, a grande depressão, né, tem origem na bancarrota, né, de casas comerciais na Filadélfia, nos Estados Unidos, e também na queda da Bolsa na Áustria. Há um momento da crise do açúcar e do algodão, que eliminou os gêneros no mercado internacional, que só pela identificação dos gêneros a gente já intui, né, já percebe que vai prejudicar particularmente as capitanias do Norte, inclusive algumas conseguiram um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, econômica, justamente por conta do surto algodoeiro, em razão da guerra de secessão, né, e a paralisação dos mercados internacionais, de fornecimento de matéria-prima, perdão. E, finalmente, a queda do gabinete da Caresa e Goiás em 1861, na verdade, mais os efeitos da queda desse gabinete do que exatamente a preocupação em si. O fato é que o livro, ele é bastante rico e tem potencialidades de reflexão sobre essas questões, mas o que se sobrepassa na leitura, né, não é o que a gente inicialmente imagina, de que vai existir uma atribuição quase que imediata, né, do que seria a responsabilidade do Estado nesse processo modernizador das estruturas econômicas das capitanias do Norte. O raciocínio desenvolvido pelo professor Evaldo, ele é tão, muito bem articulado e bem fundamentado, e ele consegue direcionar as responsabilidades e as atribuições a que cada esfera realmente compete, né. Então, ainda que pese, né, um Estado cuja, os efeitos das principais questões, elas se dão de forma diferenciada. Então, por exemplo, a montagem de uma estrutura de malha férrea, que é fundamental não só para a modernização econômica, mas para a melhoria da agricultura, de exportação, né, é algo que incide também, por exemplo, na transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre, então a presença de estradas de ferro tem esse aspecto modernizador, implica em relações capitalistas de assalariamento. Então, todas essas questões precisam estar colocadas nessa discussão, e principalmente sendo objeto de ação do Estado. Mas o que o Evaldo deixa muito claro na análise é que não é suficiente, né, principalmente porque, em contrapartida, os agentes políticos provinciais também tinham seus interesses próprios, e ainda que normalmente se atribua uma apatia política ou uma falta de vigor, né, em termos de poder político para certas bancadas do norte, isso não é necessariamente verdadeiro. Então, a análise dele faz a mediação, ao meu ver, bastante equilibrada, entre o que diz respeito ao papel do Estado na condução e na articulação dessas iniciativas como desenvolvimento, e também o que é inerente aos grupos políticos e aos grupos econômicos que atuam, né, nas esferas, nas principais esferas de decisão que repercutem em a ação econômica, né, nas suas mais variadas ações, nas suas mais variadas efeitos, né. Então, o que fica evidente na análise é isso, né, essa percepção de que não basta apenas apontar ou denunciar, ainda que os agentes históricos, a partir de 1871, né, tenham aprofundado uma insatisfação com a condução do governo acerca de questões importantes, como a imigração, né, a proibição do tráfico interprovincial, que diz respeito diretamente nas capitanias do Norte, mas sempre numa relação de como as medidas tomadas, né, em relação a esses assuntos, por exemplo, a imigração, como ela tem um determinado impacto para a economia do Sul e como ela, obviamente, assume outras configurações, outras dimensões, e, obviamente, repercute de forma diferenciada nas capitanias do Norte. Então, ainda que a imigração, por exemplo, a imigração europeia, vista como um projeto de Estado, né, na busca da resolução de um problema crônico de mão de obra, também tenha sido pensada e cobrada e exigida por setores das capitanias do Norte, no sentido de se pensar a imigração, obviamente, visto de uma forma mais ampla, né, do que para além da questão apenas de substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, né, mas pensando justamente uma questão mais cultural, racial, né, de que não é apenas um projeto econômico, mas um projeto a longo prazo, que, obviamente, demandou críticas por partes da sociedade, né, a gente também tem uma visão muito equivocada, a gente aceita muito facilmente o discurso, principalmente vindo das expressões parlamentares do Centro-Sul, né, que só haviam benefícios na imigração, e há alguns elementos problematizáveis que são levantados pelo professor Evaldo em sua análise a respeito disso, né, de como as capitanias do Norte não tinham a mesma percepção sobre a importância da imigração europeia, ou não, não é que não precisavam, mas, de repente, se viram arcando com as despesas de uma imigração europeia que tinha finalidades múltiplas, não só a questão econômica, mas uma limpeza racial, a melhoria, né, da superioridade branca europeia que a imigração deveria trazer, né, a ponto, inclusive, dos extremos, né, de alguns parlamentares do Centro-Sul colocarem a sugestão de vir apenas alemães mesmo, né, a ideia de que viesse o protótipo de uma raça branca considerada superior, né, e o desconforto que isso tudo causou, mas nessas questões fica muito evidente, né, que estamos falando de realidades bastante diferentes, claro, e como a ação do Estado orquestrada por esses homens públicos que discutiu intensamente, e isso também é outro ponto muito importante da narrativa, do modo como o texto é construído, essa dimensão dos debates cada vez mais profundos, né, são debates realmente que envolviam a defesa de interesses, né, que muitas vezes contradiziam o que a teoria econômica à época, que era tão bem divulgada, né, ou também adotada por esses parlamentares, por esses homens públicos do século XIX, né, grande maioria, adeptos do liberalismo clássico, por exemplo, da pouca ou diminuída ação do Estado na economia, né, que a intervenção do Estado deveria ser a menor possível, mas que de repente estavam todos lá justamente tendo que recorrer ao Estado ou pedir do Estado uma ação mais contundente, uma ação um pouco mais significativa no que diz respeito à condução de pautas importantíssimas do desenvolvimento da sociedade brasileira à época, né. Então, fica muito evidente, sim, essa capacidade de debate que se estabelece nesse contexto e muitas vezes não, como eu falei, não se podem ser simplificados à defesa de um projeto regional, longe disso, são questões exatamente, ou até por isso, né, talvez uma percepção mais de conjunto e ao contrário do que a gente vê, na verdade, são posturas até às vezes bastante concorrentes para, inclusive, não se perder certas posições de privilégio, de tão pouca estabilidade econômica que esse contexto poderia permitir, né, e aí se explica, em parte, uma ausência, né, de uma ação mais em conjunto, que é, obviamente, muito bem, muito bem explicado e detalhado pelo professor. Bom, nessa questão rapidamente da imigração, eu acho muito significativo essa percepção que foi apontada nesse estudo de que a imigração, por exemplo, escondia um problema muito grave para as capitanias do norte, que era a valorização do trabalho livre, do trabalhador livre nacional. ao fazer todas essas especulações a respeito de quem seria o trabalhador ideal no Brasil, né, e essa preferência pela imigração europeia, escondia-se, na verdade, uma realidade que já era muito comum às capitanias do norte, que é a presença do trabalhador livre, ainda que não em condições plenas, né, da venda da sua mão de obra e da sua força de trabalho, mas que efetivamente era como se o Estado e suas principais forças dissessem que não era aquela população que se queria, né, não é aquele trabalhador que nós estamos querendo. E aí há uma série de pontos, né, no sentido de de que revelam e aí de uma certa forma não deixa de ser uma característica comum as análises históricas, né, a gente meio que saber o que que aquele clima de crise, aquele cenário de insatisfações vão alimentar, né, um determinado conjunto de forças que serão fundamentais, por exemplo, para a crítica ao sistema monárquico, a derrocada e o estabelecimento da república. então às vezes eu senti um pouco assim, as análises caminhavam um pouco para isso, então, uma exigência de federalismo que só vai ser possível na república já estava desenhada, isso eu acho particularmente um pouco complicado, né, mas de qualquer forma é uma análise bastante refinada, muito bem estruturada, né, com muitos elementos de análise no sentido que é captado pela produção institucional oficial a partir das atas e da discussão parlamentar, algo que a gente deveria voltar mais vezes na discussão histórica sobre esse período e sobre essas questões, né, é claro que, reiterando, é apenas uma dimensão desses problemas barra pautas que percorrem a segunda metade do século XIX até a derrocada da monarquia, né, que a gente consegue perceber pela dimensão institucional, né, como efetivamente percute lá na província entre os grandes proprietários, não só grandes, mas os médios e pequenos proprietários de terras e escravos, todas essas questões, obviamente a gente já avançou bastante na historiografia econômica sobre isso, mas o tipo de estudo que o professor desenvolveu ajuda muito a dar um norte, né, a respeito do encaminhamento dessas discussões em termos institucionais, em termos, né, da discussão, como eu falei, propriamente dita, parlamentar, ou seja, naquela perspectiva da concepção e da elaboração, né, dos formuladores de leis no Brasil oitocentista, principalmente segunda metade tão preenhe de crises, e que impunha essa resolução dos desafios a serem superados. Então, reiterando, efetivamente não é uma obra que tenta resolver, né, ou pelo menos descobrir, né, mostrar para o leitor, né, como se constituiu essas diferenciações entre o norte e o sul, centro-sul, né, a partir das políticas de estado diferenciadas para cada região, considerando também os seus agentes políticos e econômicos. Isso está aí, né, como ele mesmo gosta de falar, não foi exatamente isso que ele se propôs, mas a obra é muito, muito preenhe da elucidação dessas questões. É claro que ela permite, sim, que se avance, né, e até porque ela realmente, quando eu falava antes, não é que ela propõe trabalho, não, ele acaba realmente fazendo isso, ainda que se negue, ou pelo menos tenha dito que essa não tenha sido a intenção, mas que de fato está feito na obra e está, né, isso é algo muito positivo, algo inclusive que a obra tem um grande valor para os estudos dessa, dessa grande questão, né, que eu ainda acho que ela admite uma série ainda de investidas explicativas, que tem a ver justamente com essa diferenciação de desenvolvimento entre o norte agrário e o sul, entre aspas, modernizado, que era o que se supunha que os homens do século XIX acreditavam que estavam tratando e vivendo, vivenciando. Bom, eu vou concluir, eu tinha algumas outras questões para falar, mas obviamente não vou ocupar muito tempo e qualquer coisa a gente conversa um pouco mais durante as questões. muito obrigada pela atenção e eu passo para os meus colegas. Muito obrigado, professora Edna, a gente vai, de fato, ter chance de estender um pouco mais essa conversa e agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Geógio Cabral que vai apresentar uma fala intitulada Reinois e Mazombos Itinerários Cruzados nas Calamidades de Pernambuco. Professor Geógio, por favor. Olá, minha saudação a todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão ao vivo e a que elas que assistam porventura depois. O vídeo ficará disponível no canal do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Pernambuco. A quem também eu agradeço aos colegas Bruno, Gustavo, Kleber, que estão organizando e promovendo este evento em homenagem ao historiador e diplomata Evaldo Cabral de Mello. Também resisto a minha saudação à professora Edna Matos. Já há quatro anos eu acredito que não nos encontramos presencialmente, então é sempre uma alegria revê-lo, ainda que por via telemática. E também resisto minhas saudações aos professores Wolfgang Lenk e ao querido amigo Pedro Pontoni que vão compor a mesa de amanhã. Bom, quando o professor Kleber Clementino entrou em contato comigo perguntando pela possibilidade de participar do evento e sugerindo que eu escolhesse uma das obras de Evaldo, imediatamente me veio à mente o livro que foi talvez o segundo livro que eu tenha lido inteiro da graduação de História que foi A Fronda dos Mazonos. Então, eu trago aqui a primeira edição da Fronda de 1996 que, como vocês podem ver pelo estado do livro, foi bastante manuseado, porque realmente foi uma obra que me acompanhou ao longo de todo o meu processo formativo e juntamente com um artigo do falecido professor Zé Antônio Gonçalves de Mello publicado na revista do Instituto Arqueológico foram os inspiradores, vamos dizer assim, da minha tese de doutorado que foi defendida em 2007 na Universidade de Salamanca com a orientação do professor Zé Manuel Santos Pérez, que é exatamente na qual eu realizo uma prosopografia da Câmara Municipal do Recife no período colonial. Então, imediatamente recordei da Fronda dos Mazonos, porque é um livro que aborda um período no qual eu realizei uma pesquisa documental bastante aprofundada, bastante intensa. Fico muito contente também de participar desse momento de celebração, dos 85 anos do embaixador Evaldo Cabral de Mello e já que vamos falar de genealogia em vários momentos, eu aproveito para dizer, várias pessoas me perguntam se eu tenho algum parentesco com ele por conta do Cabral. Não, não tenho parentesco com o embaixador Evaldo Cabral de Mello. Na verdade, nunca conversei com ele pessoalmente, estive em dois eventos no qual ele estava presente, mas nunca cheguei a conversar com ele pessoalmente, mas por telefone e por carta nos comunicamos em várias ocasiões, trocando figurinhas e aqui cometam inconfidencia para o embaixador Evaldo sempre começava os seus telefonanos e diziam assim, e então, quais são as novidades? Mas não são as novidades do hoje, não. Ele queria saber as novidades do passado, as novidades do século XVII, do século XVIII, que eventualmente a gente fosse encontrando na documentação. Eu queria ressaltar também que o embaixador Evaldo Cabral de Mello é historiador por vocação e diplomata de formação. Um dado pouco mencionado da biografia do embaixador é que ele publica seu primeiro estudo de história aos 15 anos de idade. Um estudo intitulado Aspectos da Descaracterização do Recife, que é publicado em 1951 pelo Grêmio Literário Guarboza aqui no Recife. Evidentemente, é um trabalho da juventude, da adolescência, só em 1975 ele se coloca no roteiro, no cenário das contribuições historiográficas com Olinda Restaurado. Então, na medida que eu fui recuperando aqui alguns dados de pesquisa e fazendo uma triangulação, fazendo um diálogo da obra de Evaldo com as coisas que eu andei pesquisando e publicando, percebi a necessidade de fazer, então, uma triangulação com uma outra obra de Evaldo, que é O Nome e o Sangue, uma fraude genealógica no Pernambuco colonial, que é um livro que tem sua primeira edição em 1989, e assim como a Fronda teve três adições, um em 89, um em 2000, um em 2009. A Fronda tem três adições também, um em 95, um em 2003 e um em 2012. Eu tenho dedicado muito esforço a identificar e rastrear esses indivíduos, esses agentes que estiveram envolvidos em alguns desses momentos chave da evolução histórica de Pernambuco no sério de tesouro. Então, desde a realização da tese que eu fui mordido por esse micrópio da prosopografia e um diálogo também próximo com a microhistória, a busca de relatos e trajetórias, então, imediatamente recordei aqui dois casos estudados por Evaldo, que é o senhor do engenho Felipe Paz Barreto e o outro que é mencionado por Evaldo em vários momentos da fronda, mas eu pude fazer um destobramento e aprofundar um pouco mais que é o caso do comerciante de origem portuguesa Lourenço Gomes Ferraz. Os itinerários cruzados nas calamidades de Pernambuco são exatamente os de Felipe Paz Barreto e Lourenço Gomes Ferraz. Felipe Paz Barreto é um membro de uma das linhagens mais importantes do Pernambuco colonial, que é a dos Paz Barreto, iniciada ainda em meados do século XVI por João Paz Barreto o Velho, que após participar das lutas contra os indígenas na Mata Sul da Capitania é aqui honrado com imensos pedaços de terra grandes Seis Marias nas ribeiras dos rios Pirapama e Una. E João Paz Barreto funda vários engenhos e realiza algo que poucos senhores de engenho conseguiram, que é deixar um engenho para cada um dos seus descendentes. João Paz Barreto, o Velho, o fundador da linhagem, estabeleceu em 1580 um dos vínculos mais conhecidos e mais importantes do Pernambuco que é o morgadio de Nossa Senhora da Mara e Deus do Cabo de Santo Agostinho, que foi passando para várias gerações, nem sempre para o filho primogênito, mas às vezes pelo ramo colateral e chegou até o irmão do nosso personagem, de um dos dois personagens que nós estamos abordando aqui, no caso Felipe Paz Barreto, que é irmão de um desses descendentes do morgadio, que também se chamava João Paz Barreto, os nomes se repetem muito de uma geração para outra. Felipe Paz Barreto, ele, portanto, é filho de um morgado e irmão de outro, filho do quarto morgado do Cabo e irmão do quinto morgado do Cabo, ele nasceu em 1660, aproximadamente, e morreu em 1727. Essa linhagem dos Paz Barreto do Cabo, Evaldo Cabral de Mello, destaca em Nome e o Sangue, que ao longo do século XVII, do século XVI, do século XVII, entrando pelo século XVIII, eles mantiveram uma política endogâmica e intencionalmente, ainda que por motivos não muito claros, evitam se conectar matrimonialmente com os ramos principais das linhagens dos Cavalcante e dos Albuquerque, que são duas das linhagens mais tradicionais e mais poderosas do Pernambuco colonial. Segundo Evaldo Cabral de Mello, os Paz Barreto do Cabo formam uma espécie de contrapoder dessa elite agrária da Ribeira do Capibaribe, da Várzea do Capibaribe e da vertente ainda mais radical dessa elite agrária, que seria de Coiânia. Então, eles formam um contrapoder que se manifesta em vários momentos da nossa história, inclusive no momento das revoluções liberais, quando a Mata Sul sempre se opõe à Mata Norte. Filipe Barreto cumpriu todo aquele curso zonorum que se esperava de um elemento ligado às elites agrárias de Pernambuco. Ele tinha patentes nas ordenanças, tinha o seu engenho, casou-se com prima, era um homem respeitado na sua comunidade, era o irmão do Morgado e finalmente para coroar essa trajetória em 1700 ele solicita e tem concedido pelo rei Pedro II de Portugal o pedido de receber um hábito da ordem de Cristo. Essa ordem militar que como nós sabemos perde o seu perfil religioso e se torna uma espécie de clube social onde se atesta a limpeza de sangue e a posição hierarquicamente dominante dentro de uma sociedade. Bom, apesar da concessão do rei, como a gente sabe, também era preciso que se fizesse uma investigação da vida daqueles que receberiam o hábito para ver se eles não tinham nada desabonador em suas trajetórias, especialmente em dois aspectos concretos, da limpeza de sangue em duas dimensões. A ausência de defeito mecânico, não ter trabalhado com as mãos e a ausência de defeito de sangue que era o mais importante de todos os esquisitos examinados e significava não ter na sua ascendência muito principalmente a presença de sangue de judeus. e eis que nas investigações surge exatamente a denúncia de presença de cristãos novos na linhagem de Filipe Paz Barreto e essa investigação ela foi realizada aqui em Pernambuco por dois sujeitos ligados à ordem um comissário e um secretário que tomavam as notas e organizavam o processo ambos ligados aos mascates enriquecidos do Recife eu me refiro a Miguel Corrêa Gomes e a Domingos da Costa Araújo que eram co-cunhados e integravam um curioso núcleo familiar conhecido como o grupo dos quatro cunhados que são quatro comerciantes mercadores enriquecidos do Recife fizeram uma promessa para afastar a peste do Recife a Febre Amarela em 1686 se casarem com quatro donzelas pobres e se tornaram portanto todos se casaram com quatro irmãs e se tornaram portanto co-cunhados então é o grupo dos quatro cunhados pois exatamente esses dois reinóis mascates enriquecidos vão fazer a investigação e vão detectar essa nota de cristão novice pelo costado materno de Filipe Pai Barreto chegando até o seu trisavô chamado Duarte Sá português que teria pago a finta cobrada aos cristãos novos ainda durante a época da União Ibérica isso causou um impacto tremendo para Filipe Pai Barreto para a família e para o meio social em que eles viviam e esse estudo que Evaldo Cabral de Melo realiza a respeito desse episódio ele se conecta diretamente com o que estava acontecendo em termos políticos naquele momento na capitania de Pernambuco um momento em que há uma confrontação entre as elites agrárias que se consideram abandonadas e traídas pelo rei depois da restauração depois de terem lutado contra os holandeses recuperado Pernambuco e entregue a monarquia portuguesa e o grupo de reinóis enriquecidos alguns deles que iniciaram as suas carreiras como mercadores em Pernambuco exatamente no finalzinho da guerra alguns até vêm para cá como soldados e acabam se tornando depois comerciantes se estabelecendo aqui e começam com aquele mecanismo de imigração que consistia normalmente em trazer um sobrinho um primo um irmão mais novo um afilhado e dessa forma iam se renovando os quadros desse grupo mercantil é um grupo mercantil que se enriquece e que passa a desejar também o poder político e aí nós já estamos tangenciando as análises que é valdo cabral do mesmo faz na fronda dos mazumos em 1705 há uma autorização do rei para que também comerciantes também homens de negócio pudessem ocupar os cargos honrosos da república isso significava em termos práticos pudessem ocupar postos na câmara do Recife desde que não estivessem mais realizando os trabalhos com suas próprias mãos não estivessem mais pesando e medindo não fossem mais mercadores de vara e cova não estivessem de loja aberta ou seja fossem homens de sobrado que apenas comandassem as suas lojas as suas redes comerciais sem necessariamente realizarem as atividades manuais envolvidas nessa lide essa discussão está exemplarmente posta em um capítulo da Fonda dos Mazumos intitulado Praça versus Engenho no qual é valdo Cabral de Mel analisa toda essa conjuntura do Recife posterior à restauração bom então essa esse clima político de disputa que havia aqui em Pernambuco provavelmente levou Miguel Correa Gomes e o seu secretário Domingo da Costa Araújo a utilizando um termo que está muito em bolo ultimamente a politizar o processo as provanças da linhagem de Francisco Paz Barreto segundo Evaldo Cabral de Mel havia aí uma intenção latente a de desmoralizar a nobreza da terra que se arborava como uma casta privilegiada mas que segundo os comerciantes do Recife eram um bando de cristãos novos descendentes de judeus e de inclusive de alguns judaizantes condenados pela inquisição então a partir de 1706 alguns homens de negócio começam a sem ter sem circularem nós vamos ver que nosso segundo personagem ele circula entre a nobreza da terra sendo o Mascate mas a partir de 1706 outros elementos que não estavam ainda nesse circuito começam a entrar na Câmara e nesse ano de 1706 em decorrência disso nós temos um episódio muito peculiar nós tínhamos lá na Câmara de Olinda um vereador mais novo que era um homem de negócio e propõe na eleição para o Motacé aquela figura que fazia o controle dos pesos das medidas dos preços do abastecimento da praça propõe um outro homem de negócio para ocupar o posto de Almotacé a essa proposta o vereador mais velho se recusa terminantemente a aceitar e a disputa passa para uma discussão muito intensa e termina com o vereador mais velho que era um nobre da terra e segundo as testemunhas um homem muito corpulento acaba com esse vereador mais velho empurrando o vereador mais novo pela escadaria abaixo da Câmara de Olímpia os personagens desse episódio são exatamente Felipe Parbarreto como vereador mais velho Miguel Correa Gomes como vereador mais novo e o indicado ao Motacé Domingos da Costa Araújo Miguel Correa Gomes eu suspeito era para usar um termo popular aqui em Pernambuco carne de pescoço porque há relatos vários momentos de conflito inclusive de luta física envolvendo ele também um mascate enriquecido vem do norte de Portugal que se estabeleceu aqui com muito êxito bom Felipe Parbarreto recorreu obviamente da denunciação de que havia sangue de cristão novo em sua liagem mas como a gente pode ver no estudo de Evaldo todo o processo dele correu muito lentamente e já essa lentidão já era algo que causava um prejuízo social muito intenso porque aí começavam imediatamente os rumores deve ter alguma coisa errada deve ter alguma coisa e era uma sociedade onde se guardava muito pouco segredo bom ele recorre da primeira negativa que foi dada em 1707 em 1708 ele interpôs um recurso esse recurso só vai ser analisado em 1713 e nesse intervalo ocorre todo o conflito que a gente convencionou desde o romance do José de Alencar chamado Guerra dos Mascates mas que no momento em que ocorreu ficou conhecido como as alterações de Pernambuco ou as calamidades de Pernambuco então em 1710 em outubro 1710 quando ocorre o primeiro levante da nobreza contra o governador Sebastião de Caxi Caldas na esteira da criação da Câmara do Recife da sua instalação tanto o morgado João Paz Barreto quanto o seu irmão Felipe Paz Barreto tem uma posição muito túbia inclusive eles chegam a ser listados pelo governador Sebastião de Caxi Caldas como fiéis ao rei como portanto aliados do Recife e de fato eles relutam muito ao entrar reeditando esse contrapoder frente aos Cavalcante e os Albuquerque da base do Capivaribe e da Mata Norte completamente de Goiânia e aí ocorre um episódio no âmbito familiar diretamente que se mistura com a política o morgado João Paz Barreto é assassinado quando se deslocava entre dois de seus engenhos e a justificativa oficial para o assassinato é que ele teria cometido adultério com a esposa do filho a Nora portanto de Bernardo Vieira de Mela essa é uma história muito conhecida e que teve um impacto muito grande na época e que acabou com acabaria com o assassinato de João Paz Barreto e depois da própria senhora acusada de adultério se chamava Dona Ana Faria de Souza a tradição oral a respeito do fato depois registrada por espíritos não-tonistas é de que a própria sogra a própria mãe de André Vieira de Mela a esposa de Bernardo Vieira de Mela teria participado do assassinato teria exigido do filho que matasse a moça para desagravo da honra da família e para portanto limpar o nome da linhagem o fato é que Evaldo insinua a possibilidade de que tenha sido um crime meramente com virtude do posicionamento do Morgato do Cabo de seu irmão nessa posição ambígua de apoiar o Recife depois se montar a nobreza mas oficialmente o que correu popularmente teria sido um crime passional um crime movido pelo adultério de Dona Ana Faria de Souza bom então João Paz Barreto é assassinado Felipe Paz Barreto passa a ser o capitão do Cabo e passa a ser o administrador do vínculo enquanto seu sobrinho não alcançava a maior idade e o processo lá em Lisboa esperando nas gavetas da mesa consciência e órgãos e a confusão acontecendo aqui em Pernambuco então em junho de 1711 estala o segundo levante da nobreza contra o Recife e mais uma vez Felipe Paz Barreto duvida se entra se apoia a nobreza ou não ele parece hesitar e ocorre então uma situação bastante misteriosa na qual um religioso de Olinda teria levado até ele uma série de papéis que se tratariam provavelmente da investigação genealógica do filho de Felipe Paz Barreto que planteava a entrada na igreja planteava se tornar clérigo e se apontou ali na linhagem da esposa de Felipe Paz Barreto também nota de cristão novo então seria o fim de qualquer pretensão social do ponto de vista familiar genealógico para a linhagem e isso teria levado Felipe Paz Barreto uma espécie de chantagem que o levou a aderir ao partido da nobreza mas sempre numa atitude bastante claudicante então no final das contas ele acaba ficando entrando nos mártires pernambucanos do Padre Dias Martins como aliado da nobreza mas ao mesmo tempo visto com alguma desconfiança por sua hesitação o processo continuou rolando ele voltaria a apelar e morreria sem receber o seu hábito da ordem de Cristo bom enquanto Felipe Paz Barreto passava por suas agruras genealógicas nem vou falar da fraude porque não dá tempo não vou dar spoiler do livro mas vocês podem ver lá enquanto Felipe Paz Barreto passar por essas agruras nós vamos ter em paralelo a trajetória de Lourenço Gomes Ferraz que seria uma espécie de espelhamento Lourenço Gomes Ferraz era reinal mas acaba se articulando com as linhagens da nobreza da terra Lourenço Gomes Ferraz nasce em Viana do Castelo no norte de Portugal em 1654 falece aqui no Recife em 1713 o pai dele era um marítimo era um capitão de navio que transitava entre Portugal e Pernambuco e foi possível identificar isso porque há um esvoto conservado no convento de São Domingos em Viana do Castelo no qual Manuel Ferraz o pai de Lourenço Gomes Ferraz agradece a Nossa Senhora do Jair Mércio por ter escapado do naufrágio em Cabo Verde então além do pai dele ter essa conexão havia um tio materno e um primo da mãe de Lourenço Gomes Ferraz que já viviam em Pernambuco desde a época da guerra holandesa o finalzinho da guerra de restauração então havia já uma ligação familiar com Pernambuco e em 1667 com 23 anos de idade Lourenço vem de Portugal para Pernambuco uma idade acima da média normalmente os portugueses que migravam no norte Portugal vinham bem mais jovens mas ele vem aos 23 anos e a justificativa é meio misteriosa porque as testemunhas nos seus processos falam que ele vem fugindo de um crime que aconteceu então não fica claro se ele cometeu o crime ou se ele tentaram atentar contra ele bom ele se estabelece aqui com o apoio do tio Antônio Álvares Ferreira principalmente do tio que já era comerciante aqui e que tinha desenvolvido uma boa relação com a Câmara de Olinda nas seguintes bases ele sempre arrematava os contratos de arrematação de impostos de arrecadação de tributos por preços crescentes mesmo que a conjuntura fosse negativa então isso fez com que ele tivesse uma boa circulação com a elite agrária que controlava a Câmara do Recife e ele acaba inserindo o sobrinho Lourenço nessas redes de forma que em 1685 ou seja somente oito anos depois de chegar ao Recife Lourenço é o arrendador ou é a testa de ferro de alguém da casa do jogo do Recife sobre a qual eu não encontrei muitas informações mas que eu suponho que era uma espécie de cassino e há uma determinação proibindo o jogo de apostas em qualquer outro ambiente que não fosse o da casa do jogo administrado por Lourenço Gomes Ferraz e aí a gente vai cruzar novamente com Miguel Correa Gomes Miguel Correa Gomes em algum momento depois da chegada de Lourenço Gomes Ferraz se tornou sócio dele mas em 1691 os dois foram presos por terem entrado em uma pendência à espada por terem duelado um episódio que não deixou muitos rastros na documentação que ao que parece não teve desdobramentos posteriores mas está aí mais uma vez Miguel Correa Gomes se envolvendo em pelejas em 1695 em 1695 Lourenço já tinha prestado tropas para ir combater em Palmares mas acaba sendo desmobilizado porque na véspera da partida chegou a notícia de que o quilombo tinha sido derrotado em 1698 vem o ponto fora da curva que confirma a construção dessa boa relação de Lourenço herdada do tio com a aristocracia rural que é a entrada dele na Câmara de Olinda como procurador e aí fica registrada nas crônicas da época uma 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 amágua que havia com Lourenço Gomes Ferraz por parte da mascataria do Recife porque Manuel dos Santos o autor das calamidades de Pernambu diz assim que Lourenço Gomes Ferraz apesar de ser devedoso ao Recife de tudo quanto valia e possuía porque nele por meio do negócio que sempre exercitou enquanto foi vivo adquiriu ser senhor de engenho coronel de ordenança e tal então e no momento em que ele podia ajudar os homens de negócio foi sempre o maior contrário que o Recife teve e por quantos caminhos se ofereciam procurando impedir suas melhores então há claramente um descolamento de Lourenço em relação aos seus pares comerciantes no Recife em 1704 portanto na mesma época em que Felipe Parbarret estava pleiteando o seu hábito Lourenço Gomes Ferraz apesar de ter vindo de uma linhagem de gente simples do norte de Portugal consegue o seu hábito da ordem de Cristo e ao que parece estava tudo se encaminhando nessa estratégia dele de adesão a a nobreza da terra ele tinha casado e tinha tido um único filho legítimo com uma senhora chamada deixa eu ver aqui o nome dela Tereza Pacheco filha de um comerciante português também que estabeleceu uma série de laços matrimoniais bem curiosos eu vou mostrar muito rapidamente um genograma para que a gente possa se situar eu sempre converso com os genealogistas aqui do Instituto Histórico Reinaldo Carneleão Tárcio Galvão eu digo a eles que eu não tenho cabeça de genealogista que consegue montar isso aí que vocês estão vendo na tela só na cabeça como os músicos conseguem escutar a música que está escrita na partitura dentro da cabeça os genealogistas de verdade conseguem montar isso aí dentro das suas cabeças eu não consigo eu tenho que ter sempre o suporte para poder compreender então nós temos aqui Lourenço Gomes Ferraz casado com Tereza Pacheco que é filha de Gaspar da Costa casado que é um homem de negócio de origem portuguesa mas que vai colocar um pezinho através do casamento de Isabel com Afonso de Albuquerque Maranhão vai colocar um pezinho nas linhagens da sucarocracia se conectando a linhagem Albuquerque Maranhão que é do engenho Cunhaú do Rio Grande o atual Rio Grande do Norte então é nesse âmbito familiar aqui que Lourenço vai ter o seu único filho Antônio Gomes Pacheco e estava tudo caminhando muito bem o problema é que Antônio Gomes Pacheco pôs tudo a perder ele acabou sendo pego de portas adentro como está registrado na documentação com Maria Coelho Revoredo que era filha de dois degredados de origens extremamente obscuras que foram mandados de Lisboa para Maranhão e depois de Maranhão para Pernambuco e havia mil histórias sobre a possibilidade de eles terem uma linhagem de cristãos novos e de terem sido degredados por algo relacionado a isso inclusive o próprio Antônio Revoredo teria sido enforcado em efígio em Portugal então essa situação atrapalha completamente os planos de Lourenço como os ferrais para completar nesse momento você vai ter exatamente a fase em que o filho Antônio Guilherme Pacheco vai pedir a sua legítima da sua herança por morte da sua mãe que havia falecido talvez já antes de 1699 então você tem uma situação na qual o camarada é casado a força com uma pessoa de condição inferior e passa a exigir a sua herança e como o pai se nega a entregar a herança o filho Antônio Guilherme Pacheco vai recorrer ao governador da capitania que é o mesmo Sebastião do Castro de Caldas que nós tínhamos falado há pouco que vai ser o governador que de forma extremamente atabalhoada vai instalar a Câmara do Recife que vai acabar sofrendo um atentado privatizado pela nobreza da terra e fugindo para a Bahia bom a essas alturas a vida de Lourenço Guilherme Pacheco se transforma num verdadeiro inferno porque ele expõe com o governador por questões familiares e por questões políticas acaba sendo preso no decorrer do levante da nobreza não vou entrar em detalhes porque já estou estourando o tempo mas o fato é que depois ele é libertado no segundo levante da nobreza tem a sua devassa em sempre queimada e portanto todas as provas todos os depoimentos acabam sendo destruídos e ele não tem complicações com esse processo por ter se indisposto com o governador Sebastião do Castecal bom já encaminhando para o fim Lourenço Gomes Ferraz morre em 1713 finalmente Antônio Gomes Pacheco pode dispor da sua herança não mais a metade que cabia pela morte da mãe mas tudo agora mas Lourenço tomou tal abuso tal ódio do filho que seguindo destino deixou a herança de tal maneira embaraçada que passados muitos anos da sua morte Antônio Gomes Pacheco ainda não tinha conseguido resolver todo o problema da herança e aí vem um dado curioso que é o fato que Antônio Gomes Pacheco apesar de ter cometido entre mil aspas esse erro de ter sido obrigado a casar com alguém de condição inferior ele acaba dando um jeito na linhagem novamente aproximando-se de novo dos planos matrimoniais do filho na medida em que ele casa dois dos seus filhos Luísa e Lourenço com dois rebentos do mesmíssimo ramo Afonso Albuquerque Maranhão do Cunhaú que estava interligado lá com o seu antepassado Gaspar da Costa Casal então nós temos aí novamente uma aproximação das duas linhagens bom então nós podemos falar de trajetórias em espelhamento Felipe Paz Barreto como elemento ligado à aristocracia mas que em algum momento passa a transitar se aproximar da mascataria depois retorna para o seio da nobreza da terra mas rompe um pouco os limites e o Lourenço Gomes Ferraz que é um caso raro de um reinol que é circula entre a nobreza inclusive chegando a ocupar cargo na Câmara de Olinda antes da determinação régida de 1705 apesar disso ele não era uma unidade entre a nobreza da terra há um registro de uma carta de Lourenço Leonardo Bezerra Cavalcante que era um dos chefes principais dos Cavalcantes durante o conflito deixando o Lourenço extremamente em maus lençóis acusando ele de tudo e mais um pouco mas enfim o que eu queria demonstrar é que há esse espelhamento das trajetórias e que Lourenço Gomes Ferraz talvez demonstre o que seria a acomodação lenta gradual dessa mascataria que vai pleiteando posições sociais e políticas de maior relevo em Pernambuco do início do século XVIII mas esse tipo de acomodação acaba sendo interrompida por uma opção mais radical de conflito mais aberto que se materializa no partido Mascate e que vai forçar a abertura de uma nova frente política com a Câmara do Recife agilizando esse processo então essas foram algumas das reflexões que eu fiz tenho mais alguns dados mas o tempo se recorre mais do que a gente deseja nessa triangulação entre a fronda dos mazongos o nome e o sangue e as pesquisas que eu tenho realizado nos últimos anos que conformaram o livro Tratos e Malfatras que está a ponto de ter uma segunda edição publicada em formato digital com acesso livre então assim que for possível eu compartilho com vocês eu vou encerrar e a gente conversa mais no momento das perguntas obrigado pela paciência muito obrigado professor Jorge olha o seu livro já saiu seu livro já está já está publicado já está na na rede depois eu mando o link aqui para o pessoal que está acompanhando a edição bom eu vou abrir agora para perguntas para questionamentos para a gente ampliar o debate com a professora Edna e com você no momento eu tenho já algumas perguntas então eu vou eu vou começar a fazer não sei se a professora Edna eu vou começar com você tem um questionamento aqui do professor Kleber Clementino um dos organizadores do evento ele me enviou a seguinte questão professora Edna em sua fala apontou-se a dimensão política de o norte agrário e o império poderia explorar um pouco mais este aspecto político da reflexão evaldiana ele veio com neologismo certo sim ainda que toda a discussão toda a narrativa dele seja muito bem articulada a explicar esses pontos cruciais do desenvolvimento econômico ele não dispensa a importância da dimensão política relacionada basicamente a um confronto de posicionamentos políticos defesas de projetos de desenvolvimento que muitas vezes tem a ver muito mais com questões de um projeto liberal frente a um projeto conservador mas que não necessariamente tem enraizamento em questões regionais propriamente ditas eu acho que o trabalho no norte agrário império deixa isso muito muito problematizável do ponto de vista em que não há uma defesa de bandeiras regionalistas ainda existe esse desconforto existe uma percepção de que as oportunidades e as ações relacionadas ao Estado do Estado central do Estado imperial as demais províncias é desigual ele é injusto em algumas temáticas como por exemplo o fornecimento de crédito bancário aos agricultores das capitanias do norte que são aviutantemente diferenciados em relação ao do sul e a economia cafeira por exemplo mas ele não ele não fica numa equação simplificadora de que seja apenas a questão política por si então ele mostra por exemplo que a bancada baiana às vezes poderia parecer muito mais voltada para interesses muito particulares como por exemplo a instalação da malha ferroviária que deveria graçar regiões da província da Bahia mas que não pudessem exatamente colocar em risco a hegemonia de Salvador como principal centro mercantil pelo menos a principal praça de crédito e de comércio de uma importante região na qual Salvador exercia influência o sertão baiano o sertão pernambucano e mais ao sul também da província da Bahia e é o que eles chamam exatamente de hegemonias políticas e econômicas que já estavam assentadas desde o período colonial e durante agora o período do império mediante essas propostas modernizadoras poderiam ser reorganizadas reestruturadas mas que isso passava obviamente pelo próprio interesse dos agentes políticos nas suas próprias disputas então por isso que não dá exatamente pra gente falar em uma ação bem articulada nessa dimensão da política que pudesse trazer a contestação ou a revisão de alguns pressupostos da política estatal do império em relação a essas problemáticas mais gerais da região das capitemias do norte eu acho que em termos de uma ação política mais orquestrada a análise do Evaldo ela caminha um pouco pra mostrar que havia sempre as limitações e os impedimentos não apenas no sentido de até onde a força e o poder das bancadas do norte porque também fica um pouco evidente não deixei isso muito claramente é uma coisa que a gente depois vai ver com o desenvolvedor da historiografia de que a gente sabe por exemplo de que o poder político dessa representação nortista na Câmara e até no Senado era significativa uma ideia de que são todos coitadinhos ali mendigando o poder ela é um pouco equivocada mas hoje sabemos a princípio é importante trabalhar com isso mas dentro de uma perspectiva também de que não são completamente ingênuos do ponto de vista de como fazer a grande política funcionar né à medida que os demais interesses estão ali também sendo revitalizados reavijados e não existe uma percepção maior de que uma ação política conjunta pudesse trazer resultados mais significativos às vezes inclusive há determinadas pautas e que os apoios saem também da bancada do centro-sul para questões que na verdade são do norte né então não se pensava em termos de uma articulação que pudesse de forma mais coesa trazer resultados mais efetivos para as demandas que eram postas a gente realmente não vai encontrar e eu acredito que a narrativa do norte agrário império ela é bastante bastante satisfatória nessa linha de raciocínio mas deixa entrever que uma articulação política um pouco mais consistente não era possível para as próprias limitações históricas e ideológicas do contexto né mas que obviamente existe uma uma percepção de que é pela política é pela ação política que as coisas vão se resolver né e os principais canais é essa articulação é essa negociação entre as principais instâncias de poder e de decisão né mas que obviamente tem que passar pelos gabinetes tem que passar pelos ministérios para se efetivar então uma coisa é a discussão no parlamento a outra coisa é a efetivação dessas ações e a transformação delas em decretos portarias que vão efetivamente interferir na realidade dessas economias por aí Obrigado professora Edna eu vou vou passar encaminhar algumas perguntas ao professor Jorge e se aparecerem mais questionamentos a gente tem tempo para trazer esse debate é bom né professor Jorge o professor Gustavo fez um questionamento muito parecido com o que eu também tinha esboçado aqui para você e é basicamente o seguinte os livros do Evaldo Cabral eles sempre tratam de Pernambuco no máximo das capitanias do norte mas como é que você considera que essas pesquisas contribuem para a compreensão da história do Brasil de forma mais ampla como é possível pensar por exemplo a fronda dos mazombos num nível mais amplo que fuja do território da capitania de Pernambuco e demais capitanias do norte tem um outro questionamento que é do professor Kleber se você quiser eu faço depois de você acho melhor acho que isso pode fazer um bom tudo bem é o professor Kleber da Universidade Federal Rural ele perguntou em termos de interpretação historiográfica quais aspectos lhe parecem mais singulares e inovadores nas obras de Evaldo Cabral de Mello examinadas em sua apresentação especificamente a fronda dos mazombos e o nome e o sangue eu particularmente inclusive enxergo muita conexão entre o nome e o sangue que você já apontou e a fronda dos mazombos eu acho até que são livros que você precisa ler junto Evaldo ele nega mas ele tem uma conexão entre as obras dele ele disse que não escrevi com essa intencionalidade mas tem muita coisa conectada a Olinda Restaurada tem uma conexão muito grande com a fronda dos mazombos o nome do sangue que vem depois com a fronda dos mazombos fez um primeiro momento escreveu o livro e aí ficou com uma questão de pesquisa para mais adiante mas enfim seriam esses os questionamentos Bom há até uma uma anedota curiosa que ao ser perguntado em uma entrevista Embaixador por que o senhor só pesquisa Pernambuco por que o senhor não amplia a pesquisa e ele respondeu e precisa é uma tentativa de dizer que já Pernambuco se basta na sua análise e de fato é uma como o Bruno mencionou e o embaixador Evaldo nega sempre há uma há um programa há um programa nas obras de Evaldo que é o de propor uma uma explicação alternativa em alguns aspectos da história para o Brasil é preciso ter em mente que ele é muito crítico à a ideia de unidade do Brasil e de grandeza territorial do Brasil com um dado positivo ele diz que isso é um trauma de português que nós herdamos Portugal ser um país pequeno e nós transformaríamos isso em uma em um endeusamento das dimensões continentais do país segundo ele até hoje não representou efetivamente um dado positivo para principalmente o povo do país então eu vejo muito a a ideia e isso fica muito muito bem expresso talvez o momento em que ele expressa isso mais claramente é no título do livro A Outra Independência né onde o termo A Outra deixa bem claro que se trata de apresentar né uma visão alternativa daquela que é a visão cristalizada porque pelo que se convencionou chamar uma historiografia saquarena né então eu penso que em diversos momentos da trajetória histórica das cartões do nosso fernambuco concretamente há uma né agora o que eu penso que sim a gente pode né sim tirar esse conjunto de obras né mesmo tão focado em Pernambuco né em primeiro lugar é o gosto pelo arquivo né em um dos seus ensaios de um imenso Portugal né o embaixador diz assim um bom historiador se faz pela emulação né com outros bons historiadores né e pelo gosto do arquivo então há um rigor metodológico né de pesquisa que é inquestionável né em segundo lugar um diálogo né inteligente com as bases teóricas que muitas vezes a gente nem enxerga né nas obras de Evaldo mas que estão lá tá e muito sólidas né visitando inclusive cabeças que a gente nem imagina né que influenciam as leituras de Evaldo mas que com Castoriades por exemplo mas que estão lá né em seus textos né mas sempre com um vigor né de aplicação há uma outra passagem de um outro ensaio de Evaldo né que é preciso ter muito cuidado com a teoria né principalmente jovens historiadores porque senão isso pode levar a leituras que não são compreendidas ou ao puro pedantismo ele recomenda que as incursões teóricas sejam feitas já depois de alguma maturidade de pesquisa documental mesmo né então essa esse diálogo inteligente com a teoria né o rigor metodológico né e a capacidade de levar isso né para o texto sem ficar engessado né sem ficar engessado certo eu acredito que são algumas das né alguns dos enquadramentos que a gente encontra na obra de Evaldo que podem né nos auxiliar na ampliação de escopo quando se olha para o Brasil né é evidente que alguns dos mecanismos e falo principalmente das obras do período colonial alguns dos mecanismos presentes né na sociedade colonial pernambucana né com todas as suas matizes porque não é a mesma coisa falar do mundo do açúcar do que falar do sertão né já mas mesmo assim há elementos que são comuns né nós falamos aqui de algumas questões de né de mentalidade de comportamento né de valoração né social né que são comuns aos diversos espaços da América portuguesa né e no qual as reflexões de Evaldo podem nortear né estudos de escopo mais ampliado tá pra não falar do enquadramento que ele faz por exemplo em um negócio do Brasil né que é um verdadeiro exercício aí de história e da conta então né nós temos aí né ao mesmo tempo uma obra fechada em Pernambuco mas né voltando a Black que ele disse né ao mesmo tempo sem a necessidade de ampliação porque Pernambuco já seria um laboratório suficiente pra compreender isso aí né então essas são né algumas das das linhas que eu penso que podem ser trazidas aí ao diálogo né na discussão proposta pelos colegas Kleber e do Estado né e no caso concreto que eu trago aqui né nessa perspectiva muito muito atrelada à microhistória né e que é necessário muitas vezes né ter precaução com rótulos generalizantes né e estamos falando aqui exatamente no momento que você tem dois partidos claramente postos aí né o preso da terra e a mascataria mas né onde há indivíduos que em suas trajetórias pessoais né saem das curvas né normais de comportamento e nos ajudam a esclarecer esse contexto maior né seriam como a visão negativa o negativo da foto né desse desse contínio maior sobre o qual nos debruçamos é mais ou menos isso muito obrigado professor Jorge é queria saber se alguém tem mais algum questionamento é vou passar para os professores se não houver a gente obviamente parte para para aguardar a próxima mesa né que vai ser amanhã às 15 horas até o momento ninguém se pronunciou é eu até avisar aqui porque no chat né na conversa o professor Pedro Contone pediu o link da sua obra né tratas e tratas e eu não consegui anexar aqui pelo pelo youtube mas eu vou mandar por e-mail o link né bom se tu dizes que já está publicado né então é o site da própria editora universitária da UFPE editora editora ufpe.com.br tá lá tá lá tem outros trabalhos que estão sendo publicados pelo programa de pós-graduação de história da UFPE incluso aí o trabalho do professor Geoge né trata-se mofatras né que é um trava-língua que o Geoge escolheu para intitular o trabalho dele é isso eu gostaria de como não tem foi a emulação uma fronda dos mazongos viu é emulação né seguindo o conceito do próprio Evaldo é isso então eu gostaria de agradecer aos professores né professora Edna professor Geoge e a quem está aqui acompanhando a gente desde o começo da transmissão e amanhã a gente tem um pouco mais desse evento com os professores Pedro Pultoni e Wolfgang Lenz obrigado pessoal e até amanhã quero agradecer muito obrigada pela oportunidade e até amanhã até a próxima